Aplausos Estamos chegando quase ao final É difícil, né? Falar a esposa do marido Mas assim, o que é que eu tenho pra falar pra você? Eu, é... Esse reciclo mesmo de Jeremias Que fala, né? Que antes que eu te formasse no ventre, te conheci E antes que saísse da madre, te santifiquei As nações te dei por profeta Eu, assim, eu convivo com você As pessoas convivem com você Te veem uma vez na semana, duas vezes na semana Falam com você uma vez, duas vezes Ou cinco vezes por semana, o que seja Mas eu convivo com você diariamente Você é quem você é Você é verdadeiro Você é o marido que Deus me traz em ti Eu não tenho nem palavras Eu sou muito grata ao Senhor Pela sua vida Eu te amo a mim E eu espero que a gente faça comemorar os seus Sessenta, setenta, oitenta, noventa Até o cem, tá bom? Por isso que eu Que foi escolhido o salmo cem Pra já, pra mostrar pra você Que você tem que chegar até o seu cem Tá bom? Agora a gente tem uma homenagem Eu sei que o seu coração Se balança pelas crianças Você ama as crianças Então nós temos uma coisa aqui Que vai acontecer com as crianças Eu não vou chorar não Hoje de maneira especial Agradecemos a Deus a vida do nosso pastor Agradecemos a bênção de Deus Como nosso guia espiritual Por sua vida e seu ministério Pelos cinquenta anos que hoje ele completa E as crianças e seus pais têm algo a dizer Agradecemos a Deus 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 Tiago 5, 8 Apacentai-vos o rebanho de Deus Agradecemos a 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 Deus Agradece a Deus Agradece a Deus Amém.